Fala galera do YouTube, mais um vídeo de Power BI hoje na área e a gente vai aprender a fazer o gráfico de Scroller que é basicamente o gráfico aqui que representa os indicadores passando da empresa como que estão as vendas, se estão aumentando, se estão diminuindo então a gente consegue ver aqui no último mês como que foi o desempenho da empresa e aí eu tenho uma linha do tempo aqui que se eu quiser alterar, por exemplo para ao invés de analisar o último mês, eu quero analisar, por exemplo, o mês de junho e aí se eu alterar aqui para o mês de junho, automaticamente o gráfico já se altera para mostrar os indicadores desse mês então é um gráfico muito bacana para a gente conseguir comparar indicadores aqui dentro do Power BI e fazer uma análise de vendas, uma análise comparativa qualquer aqui dentro dessa ferramenta então fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender então nesse vídeo eu vou te mostrar como que a gente faz para habilitar esse gráfico que ele não vem habilitado, mas se você baixar o arquivo que está aqui na descrição você já vai ter esse gráfico baixado para você dentro dessa minha planilha de Power BI então baixa o arquivo aqui na descrição do vídeo e vamos começar agora a nossa aula então a ideia aqui agora vai ser a seguinte, vou dar um pulinho nessa nossa guia dados que vai ser a guia que vai ter as nossas planilhas e a gente vai ter duas planilhas essencialmente para trabalhar a planilha principal vai ser essa planilha de base de vendas aqui que vai ter as informações de vendas da empresa cada linha vai representar uma única venda e cada coluna vai ter as informações daquela venda qual foi o produto vendido, que é o SKU o tamanho daquele pedido, a quantidade que foi vendida a loja, qual foi a data da venda a marca, o nome do produto, o tipo do produto se é celular, notebook, tablet e assim por diante o preço unitário e o faturamento naquela venda a outra tabela que a gente vai ter para trabalhar vai ser simplesmente uma tabela de calendário que vai ter todas as datas do período que a gente está analisando que é 2016 até 2018 e logo ao lado a gente vai ter qual é o mês e o ano para a gente poder fazer uma análise mensal poder fazer uma análise de mês a mês ao longo desses três anos de 2016 até 2018 então vamos lá, voltando aqui na base vendas sempre que a gente quer trabalhar com esse nosso gráfico de scroller esse nosso gráfico de scroller nada mais vai ser do que ele vai pegar um valor ele vai comparar como que ele está com relação a uma meta ele vai comparar se está acima da meta, se está abaixo da meta então os principais valores que a gente tem que informar para o gráfico de scroller é basicamente a gente conseguir ver a medida que a gente está analisando, por exemplo, pode ser o faturamento pode ser a quantidade de pedidos pode ser qualquer indicador que a gente quer analisar e uma meta então por exemplo, eu quero que todo mês ele cresça 5% ou todo mês ele cresça 10%, ele vai me dizer se está acima da meta ou se está abaixo da meta e quanto se ele está 30% acima da meta 10% abaixo da meta e assim por diante então a ideia aqui é a seguinte imagina que eu quero analisar como que está se comportando o faturamento da empresa de cada categoria o faturamento dos produtos de celular o faturamento dos produtos que são notebook, smartwatch, tablet e assim por diante então eu quero saber o faturamento total da empresa antes de mais nada e para eu saber o faturamento total da empresa a primeira coisa que eu vou ter que fazer é se essa coluna faturamento na venda representa em cada uma das linhas representa o faturamento daquela venda específico para encontrar o faturamento total da empresa eu vou precisar somar todos os valores dessa coluna aqui faturamento na venda já que cada linha vai ser o faturamento de uma venda única então vamos lá como que eu faço para somar todos os valores de uma coluna e aí lembra, sempre eu tenho duas formas de criar cálculos no Power BI a primeira forma é uma coluna calculada se eu quiser fazer um valor diferente para cada linha ou então se eu quiser um único valor como resposta eu vou usar a medida no caso, como eu quero a soma total de faturamento da empresa é uma única resposta é um único número que eu quero como resultado então eu vou usar uma medida e aí vamos lá como que eu faço para criar uma nova medida aqui dentro da nossa planilha para criar uma nova medida eu só clicar aqui com o botão direito em qualquer lugar da planilha eu vou clicar aqui embaixo em nova medida e aí aqui em cima, repara ele vai abrir para a gente a nossa barra de fórmulas e a nossa barra de fórmulas ele vai perguntar primeiro, qual é o nome que eu quero dar para aquela medida pode ser um nome qualquer e logo depois do sinal de igual qual é a fórmula que eu quero aplicar para chegar no meu resultado então a medida que eu quero criar vou chamar aqui, por exemplo, de faturamento total e logo depois do sinal de igual vou colocar o cálculo para chegar no faturamento total que nada mais vai ser do que a soma dos valores de faturamento para colocar a soma como todas as fórmulas do Power BI são em inglês vou colocar aqui sum e vou dar o tab para ele abrir a fórmula para mim e aqui eu só preciso colocar qual é o nome da coluna que tem os valores que eu quero somar o nome da coluna vai ser faturamento na venda então quando eu começar a escrever faturamento na venda vai aparecer aqui o nome da coluna então vou dar o tab para ele preencher para mim o nome inteiro dela fechar o parênteses e dar um enter então a ideia é a seguinte acabei de criar uma medida chamada faturamento total que vai ser a soma de todos os faturamentos da empresa então aqui do lado, repara nos meus campos da minha tabela apareceu aqui esse faturamento total com uma calculadora aqui do lado o que quer dizer que ele conseguiu criar essa medida agora, as medidas que a gente cria aqui elas não aparecem para a gente dentro da tabela como a medida é um único resultado ela não aparece na minha tabela para eu ver o resultado dessa medida eu preciso voltar na guia relatório e colocar essa medida dentro de algum gráfico dentro de algum cartão dentro de alguma matriz, por exemplo, beleza? então vamos pegar aqui o cartão que é esse retângulozinho com 1, 2, 3 que é ideal para a gente demonstrar valores únicos por exemplo, faturamento total ou alguma coisa nesse sentido então vou clicar aqui, por exemplo, no cartão já coloquei e aí eu quero puxar o faturamento total e jogar aqui dentro dos campos e aí o único detalhe é tá vendo que esses campos aqui eles são meio pequenos às vezes não dá para ler o nome das coisas então é só você vir aqui entre visualizações e campos e aí quando o mouse estiver assim com essas duas setinhas brancas é só você clicar e aumentar um pouquinho o tamanho maravilha! então aqui o faturamento total é o valor que eu quero apresentar dentro desse cartão então é só pegar o faturamento total e arrastar para dentro dos campos e aí está lá o faturamento total da empresa foi 157 milhões maravilha! ah, eu quero que esse faturamento total apareça em moeda apareça com R cifrão e tal como que eu faço isso? simples, você vem aqui no faturamento total clica na medida que é ela que você quer formatar e aí para formatar qualquer medida coluna aqui dentro do Power BI primeiro clica nela segundo, vem aqui na guia modelagem e aí aqui no meio vai ter as opções de formatação que você pode escolher no caso, para formatar como moeda é só vir aqui no cifrão e aí uma das primeiras opções que vai aparecer é justamente moeda geral e aí para formatar como moeda é só clicar aqui em cima no cifrão e logo a primeira opção que vai aparecer vai ser formatar como moeda geral que é justamente a moeda do idioma que está no nosso Power BI que é o português então clicando aqui em moeda geral ele já vai colocar em real então o faturamento da empresa foi praticamente 157 milhões de reais então essa agora é a ideia só que esse faturamento eu quero analisar como que ele vai se comportar por exemplo mês a mês eu quero ver por exemplo se em um determinado mês o faturamento cresceu com relação ao mês passado então como que eu faço essa análise de faturamento mês após mês vamos lá vou clicar aqui no cartão e vou deletar ele ao invés de um cartão se eu quiser fazer mês a mês eu posso colocar por exemplo um gráfico de colunas um gráfico de linhas qualquer coisa do tipo ou então por exemplo uma matriz que eu vou conseguir saber o faturamento de cada mês então essa matriz vai ser justamente esse segundo quadradinho que parece uma tabela que se você passar o mouse vai se chamar matriz então vou clicar aqui em matriz e vai aparecer aqui do nosso lado a ideia agora é a seguinte para eu preencher os valores que vão entrar numa matriz eu tenho três opções eu tenho aqui as linhas que é o que vão aparecer nas categorias as colunas que também vão ser categorias e os valores são os números que vão entrar e vamos lá eu quero avaliar o faturamento por mês se eu quero avaliar o faturamento por mês a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar o faturamento total e arrastar aqui para dentro dos valores que é o que ele vai fazer alguma conta com eles eu quero que ele some os faturamentos de cada mês então vou clicar aqui em faturamento e puxar para valores e aí apareceu bem miudinho ali bem pequenininho 157 milhões para aumentar o tamanho aqui da nossa matriz é simples é só você clicar aqui dentro da matriz e aqui do lado vai ter essas opções de formatação então clica nas opções de formatação e aqui você pode pesquisar pelo que você quer aumentar pelo que você quer mexer no caso eu quero mexer no tamanho então vou escrever aqui tamanho e aí aqui vai aparecer tamanho do texto da grade a grade é justamente o texto que vai estar na sua matriz então é só você clicar aqui no tamanho do texto e aumentar bota um tamanho bem maior só para ficar bem visual e bem legível para não ficar aquele tamanho muito pequenininho maravilha então está lá meu faturamento total que foi praticamente 157 milhões 156 milhões 765 mil agora o que eu quero fazer é eu quero pegar esse faturamento total que é da empresa toda de todos os anos todos os meses eu quero avaliar como que ele foi mês após mês janeiro de 2016 fevereiro de 2016 março de 2016 e assim por diante até chegar ao último mês aqui que a gente tem na nossa planilha que é dezembro de 2018 e aí é justamente para isso que a gente tem essa nossa tabelinha de calendário aqui ó se eu clicar embaixo na tabela de calendário repara a tabela de calendário tem todas as datas do período que a gente está analisando e também tem todos os meses janeiro de 16 fevereiro de 16 até dezembro de 2018 então eu vou querer ver mês a mês qual foi o faturamento total da empresa agora se eu quero ver mês após mês janeiro, fevereiro e assim por diante o que eu tenho que fazer com esse mês traço ano aqui do lado nos campos da minha matriz eu vou ter que jogar o mês traço ano para as linhas que ele vai colocar tipo categorias janeiro, fevereiro, março um embaixo do outro então eu vou clicar aqui em mês barra ano e vou clicar e arrastar para dentro de linhas só que como a gente tem muito mês como é muita informação ele não mostra para a gente todos os meses logo de cara o que ele faz é agrupar todos aqueles meses e representar só os anos então ele colocou aqui daqueles 157 milhões de faturamento 2016 foi 39 2017 foi 50 2018 foi 66 só que agora é o seguinte eu não quero ver os anos eu quero ver os meses mesmo eu quero ver todas aquelas informações de todos os meses e aqui do lado repara que aqui embaixo na opção de linhas repara que ele criou meio que uma hierarquia ele criou um agrupamento de ano, trimestre tal, tal, tal eu não quero que ele agrupe eu quero que ele mostre realmente os meses então clicando aqui na setinha para baixo onde tem mês traço ano é só clicar aqui que ao invés de uma hierarquia de datas eu quero realmente o mês e o ano então vou clicar aqui em mês e ano e ele dá uma olhada no que ele fez para a gente automaticamente ele pegou aquela nossa medida que era 156 milhões 157 praticamente ele dividiu o que era só de janeiro de 2016 que era 4 milhões o que era só de fevereiro o que era só de março o que era só de abril e assim por diante então essa é a nossa ideia só que agora pensa no seguinte para a gente poder montar o nosso gráfico de scroller o que a gente vai precisar ter é quanto que a gente teve de faturamento em um determinado mês além do faturamento de um determinado mês eu preciso saber como que ele está com relação a uma meta se ele está acima da meta se ele está abaixo da meta então vamos imaginar aqui que no caso a empresa tem uma meta de crescer o faturamento todo mês então por exemplo em fevereiro de 2016 a meta da empresa era ter faturado no mínimo 4 milhões e 200 que é o que teve no mês anterior beleza? só que fevereiro foi abaixo da meta porque foi pior do que janeiro agora em março por exemplo a minha meta seria 2 milhões 839 mil que era o que faturou no mês passado então para cada mês eu quero que o faturamento seja pelo menos igual ou maior do que o mês anterior então o que eu quero fazer é o seguinte eu quero avaliar para cada mês como que foi o faturamento total naquele mês e como que foi o faturamento no mês anterior para poder fazer um comparativo como que foi no mês de agora com relação ao mês passado para ver se aumentou se diminuiu e quanto que aumentou e quanto que diminuiu então aqui do lado na base vendas a gente vai criar uma nova medida e essa medida não vai ser o faturamento total daquele mês vai ser o faturamento total do mês anterior beleza? então a gente vai ver uma formulazinha que a gente consegue pegar o faturamento e ver quanto que ele foi no mês anterior então vamos lá como é que eu faço para criar uma nova medida aqui dentro da minha base de vendas é só eu clicar em qualquer lugar aqui na base de vendas com o botão direito e aí vai ter uma opção de criar uma nova medida aqui dentro e vamos lá aqui em cima ele vai exibir aquela barra de fórmulas para a gente e no caso a medida que eu quero criar o cálculo que eu quero fazer é eu não quero calcular o faturamento total isso eu já fiz eu quero calcular o faturamento total só que sempre olhando o mês anterior aqui por exemplo no mês de fevereiro eu não quero que ele olhe o faturamento de fevereiro eu quero que ele olhe o faturamento de janeiro aqui em agosto eu não quero que ele olhe o faturamento de agosto eu quero que ele olhe o faturamento de julho então eu quero que sempre na hora dele calcular o faturamento total ele vai levar em conta o mês anterior ao mês que eu estava analisando então eu vou colocar aqui em cima o nome da medida como sendo faturamento mês anterior Beleza, faturamento do mês anterior. Então, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero pegar o faturamento total, que foi a medida que eu já calculei, só que eu quero filtrar ela para ela pegar sempre o mês anterior. Então, por exemplo, aqui no caso, ele está pegando faturamento só de fevereiro. Só que se ele pegar de fevereiro, eu quero falar para ele, não pega de fevereiro, pega do mês anterior. Na hora que ele for olhar o faturamento de março, eu falo, eu não quero faturamento de março, eu quero do mês anterior, que é de fevereiro e assim por diante. Então, o que eu quero fazer é filtrar o faturamento total para ele pegar do mês anterior. E aí, a fórmula que consegue filtrar algum valor para a gente, consegue filtrar algum cálculo, no Power BI é a fórmula calculate, tudo bem? Então, eu vou escrever calculate, vou dar o tab. E aí, duas coisas que ele pede. Primeira, qual é a expressão que eu quero filtrar? Então, por exemplo, se é o faturamento, se é a quantidade de vendas, qualquer coisa do tipo. E nessa expressão, eu tenho duas opções. Ou eu crio uma fórmula nova do zero, então, por exemplo, se eu quiser calcular o faturamento, eu posso colocar aqui a soma, que nem eu tinha feito lá atrás, soma, os valores de faturamento na venda. Então, eu coloquei soma dos faturamentos. Mas eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque eu já tenho esse cálculo de faturamento total na venda pronto, que é a medida de faturamento total. Então, eu vou colocar aqui a medida de faturamento total e vou dar um ponto e vírgula. Então, eu falei para ele o seguinte, eu quero pegar o faturamento total, eu quero filtrar ele, eu não quero analisar o faturamento total do jeito que está. Eu quero analisar o faturamento total de uma outra forma, pegando o faturamento do mês anterior. Ponto e vírgula. Então, aqui agora, a segunda coisa que ele pede é, qual é o filtro que eu quero aplicar? E aí, o filtro que eu vou ter que aplicar é justamente uma fórmula que vai sempre buscar o mês anterior. E aí, essa fórmula que busca o mês anterior, ou qualquer outro período que eu queira deslocar, o ano anterior, trimestre, semana e assim por diante, vai ser a fórmula que a gente chama de date edge. Tudo bem? Date edge, ela basicamente move para a gente as datas que a gente está analisando. Então, se eu estou analisando fevereiro, consigo mover para analisar janeiro, ou eu consigo mover para analisar fevereiro do ano anterior. Eu consigo mover as datas que eu estou analisando. Então, vamos lá, date edge e aperto tab. E aí, três coisas que essa fórmula date edge, que vai deslocar o período que a gente está analisando, vai pedir. Primeira coisa é datas. O que são essas datas? E aí, aqui, obrigatoriamente, você vai fazer o seguinte, você vai preencher a coluna de datas de uma tabela de calendário. Como assim uma tabela de calendário? Lembra que a gente tem aqui uma tabela de calendário? Qualquer estudo, qualquer análise, qualquer modelo que você for fazer dentro do Power BI, precisa, praticamente, obrigatoriamente, ter uma tabela de calendário com todas as datas do período que você está analisando. Beleza? Por quê? Porque essas fórmulas de tempo, essas fórmulas que a gente está construindo aqui, elas sempre pedem para você poder, por exemplo, fazer umas análises temporais, do jeito que a gente está fazendo, ela pede para você ter uma coluna com todas as datas do período que está sendo analisado, que é, por exemplo, no caso, 2016 até 2018. Então, não pode ser pulando feriado, pulando final de semana, não pode ser pulando dia que não teve venda, então tem que ser todos os dias, todos os dias do ano, do 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2018. Beleza? Não pode pular fim de semana, se não tiver venda em um determinado dia, tem que ter aquela data dentro da tabela calendário. Então, essas datas que ele está pedindo aqui é a coluna com todas as datas do período que eu estou analisando, que é justamente a coluna de datas da minha planilha de calendário, tudo bem? Então, vou escrever aqui, datas, que é o nome da coluna com as datas no calendário, e vou dar um tab, ponto e vírgula. Agora, é o seguinte, a gente vai deslocar o período que a gente está analisando, então ele vai perguntar, se eu quero deslocar dois meses para frente, ao invés de, por exemplo, olhar janeiro, eu quero olhar março, dois meses para frente, eu teria que botar 2. Se eu quero olhar o mês passado, eu tenho que botar menos 1. Se eu quero olhar do ano passado, eu posso botar menos 12 meses ou qualquer coisa do tipo, beleza? Então, se eu quero olhar o mês anterior sempre, qual é o intervalo que eu vou colocar aqui? Menos 1, porque eu quero olhar o mês para trás. Show, ponto e vírgula. Agora que vem o segredinho que eu falei para ele, pô, eu quero olhar sempre menos 1, só que eu quero olhar menos 1 o quê? Menos 1 ano, menos 1 dia, menos 1 trimestre o quê? Eu quero olhar menos 1 mês, ou seja, 1 mês para trás. Então, aqui eu vou selecionar month, beleza? Então, eu vou selecionar month, vou dar o tab, pronto, vou fechar o parênteses, que aí eu fechei a fórmula date-ed, vou fechar o parênteses mais uma vez, que eu vou fechar a fórmula calculate. Então, dei um enter. Então, o que eu acabei de calcular foi o seguinte, falei para ele, calcula para mim o faturamento total, que foi o que eu tinha calculado, só que em vez de pegar o faturamento total daquele mês, pega do mês anterior. Então, vamos testar se está funcionando. Primeiro, para assumir essa barra de fórmulas aqui em cima, é só você clicar em um espaço vazio aqui no seu relatório que a barra de fórmulas vai sumir. Agora, para eu ver o faturamento do mês anterior, é só primeiro clicar aqui dentro da minha matriz, e aí só toma cuidado para não clicar aqui em nenhum valor específico, beleza? Clica fora aqui em um espaço em branco. Se você clicar em um valor específico, clica nele de novo para voltar a aparecer a matriz do jeito que estava normal. Então, clica no espaço em branco aqui da sua matriz, e se eu quiser visualizar, além do faturamento total, o faturamento do mês anterior, é só colocar aqui o faturamento do mês anterior e puxar para linhas. E aí, dá uma olhada no que aconteceu. Ele pegou aqui para mim agora qual foi, não só o faturamento daquele mês, que por exemplo aqui em fevereiro foi 2.800.000, mas ele pegou também o faturamento do mês anterior, que no caso de fevereiro, se eu olhar o mês anterior, foi 4.200.000. Agora, primeiro, antes de tudo, vamos formatar esse cara para ficar mais visual. Então, o faturamento do mês anterior, que é o que eu quero formatar, clica nele, vai lá na guia modelagem, vai lá nas opções aqui de formatação como moeda, e coloca a moeda geral. Show! Se essa barra de fórmula estiver na sua frente, não tem problema, dá um ESC que ela some. Agora, eu fiz o seguinte, eu tenho para cada mês, tanto o faturamento daquele mês atual, quanto o faturamento do mês anterior. Então, eu já consigo fazer um comparativo para ver se o faturamento cresceu com relação ao mês anterior, ou se o faturamento diminuiu. Então, por exemplo, em fevereiro, eu sei que o fevereiro foi um mês ruim, por quê? Porque o mês de fevereiro faturou menos que janeiro, março também foi ruim. Agora, abril foi bom, porque faturou mais do que o mês anterior, do que o mês de março, tranquilo? Então, agora eu consigo fazer essa comparação. Só que o nosso objetivo é não só conseguir olhar, bater o olho e fazer essa comparação, mas eu quero também conseguir calcular quanto o meu faturamento cresceu, quanto o meu faturamento diminuiu e assim por diante. Então, vamos lá, como que a gente vai fazer esse cálculo? E aí, só para a gente conseguir ver de uma forma simples como que a gente vai fazer essa comparação, para ver quanto que a gente cresceu, quanto que a gente diminuiu, deixa eu abrir uma planilha simplesinha aqui que eu fiz no Excel, só para a gente poder fazer isso de uma forma simples antes de partir para fazer isso no Power BI. Então, vamos lá, imagina que no mês 1 a empresa faturou R$100, pouquinho. No mês 2, a empresa faturou R$110. Quanto que ela cresceu percentualmente de um mês para o outro? A empresa cresceu no faturamento 10%, de 100 para 110, 10%. Agora, como que eu faço esse cálculo aqui dentro? Esse cálculo nada mais é do que 110 menos 100 dividido por 100. Então, para eu saber quanto que cresceu ou quanto diminuiu, a regra sempre é a seguinte, vou botar aqui do lado, quanto que eu fatorei no mês 2 menos o mês 1, de isso tudo, se eu colocar aqui o parênteses, isso tudo aqui dividido pelo mês 1. Então, sempre vai ser isso aqui, sempre vai ser o faturamento atual menos o faturamento anterior dividido pelo faturamento do mês anterior. Então, a regra é sempre essa, beleza? Então, vamos calcular esse crescimento aqui, vou colocar entre parênteses, vou colocar o sinal de igual, entre parênteses, quanto que eu cresci? Vou colocar aqui o faturamento atual da empresa, do mês 2, que vai ser 110, menos o faturamento anterior, que foi R$100. Então, agora eu consegui ver a diferença, ou seja, quanto que cresceu? Cresceu R$10, só que eu tenho que colocar isso em forma percentual, então eu tenho que dividir isso pelo faturamento do primeiro mês, que foi R$100. Se eu colocar aqui, deu 10%, então de 100 para 110, a empresa cresceu 10%. Se eu colocar aqui 120, a empresa cresceu 20%. Se eu falar que ela foi de 50 para 80, ela foi lá e cresceu 60%, beleza? Então, é sempre o faturamento atual menos o anterior dividido pelo anterior. Então, vamos fazer exatamente isso agora pelo Power BI. Então, vamos lá, voltando aqui para a nossa planilha. Eu quero agora calcular qual foi o percentual de crescimento ou decréscimo do meu faturamento, que vai ser o faturamento atual menos o anterior dividido pelo anterior. Então, vamos lá, vou criar essa nossa medida aqui do lado. Botão direito, nova medida, e aqui em cima eu vou chamar ela de percentual crescimento do faturamento. Show! Percentual de crescimento do faturamento. Eu quero dividir justamente o faturamento atual menos o anterior dividido pelo faturamento do mês anterior. E para fazer divisão aqui no Power BI, tem uma fórmula até que faz isso que até simplifica um pouco, que é a fórmula divide, tudo bem? Então, vou colocar aqui a fórmula divide, vou dar um tab, e ele pede aqui para mim a princípio só, pelo menos, o numerador e o denominador. Então, vamos lá. O que vai entrar no meu numerador? Lembra, para fazer a comparação, quanto que cresceu, quanto que diminuiu, eu vou colocar o faturamento atual menos o anterior dividido pelo anterior. Então, aqui no meu numerador, vou colocar o faturamento total, que vai ser daquele mês, menos o faturamento do mês anterior, ponto e vírgula. Agora, vou dividir pelo quê? O que vai entrar no denominador? Vai entrar o faturamento do mês anterior. Show! Então, coloquei o numerador e o denominador. Ah, Alon, tem uma terceira coisa que ele pede aqui para mim, que é esse Alternate Result. O que é isso? Esse Alternate Result é basicamente um resultado alternativo, que é o seguinte. Se essa divisão der erro, por exemplo, estou tentando dividir por zero. Divisão por zero dá erro. Então, se eu quiser colocar, eu posso colocar aqui, por exemplo, no resultado alternativo, o que eu quero que apareça se a minha primeira divisão der erro. Posso colocar aqui, por exemplo, sem vendas. Então, posso colocar sem vendas para não ficar aparecendo erro, não ficar aparecendo nada. Muito esquisito. Se a divisão der erro, posso colocar aqui escrito sem vendas. Beleza? Mas essa terceira opção aqui é opcional. Repara que o argumento, se eu colocar aqui antes, coloquei ponto e vírgula. Esse resultado alternativo está entre o colchete que indica que ele é opcional. Não é obrigatório você preencher, mas eu vou botar aqui sem vendas. Maravilha! Fechei aqui e dei um Enter. Então, calculei o crescimento do faturamento, que é faturamento atual menos o anterior dividido pelo anterior. E aí, agora, se eu quiser analisar esse percentual do crescimento dentro da minha matriz, é só eu clicar aqui no percentual do crescimento, clicar e arrastar aqui para dentro dos valores. Só que aí, agora, vou dar um ESC aqui para fechar a barra de fórmulas. E se eu der um pulinho aqui do lado, repara que vai aparecer direitinho. O primeiro mês não teve vendas no mês anterior, tranquilo. Agora, quanto que diminuiu ou quanto que cresceu de janeiro para fevereiro, menos 0,33. Agora, só para ficar com formatação direitinho de percentual, vou clicar aqui no percentual do crescimento, beleza? Na medida. E lá na guia modelagem, vou clicar aqui em percentual. E aqui do lado já aparece que vai ter duas casas desse mais. Então, vou dar um ESC aqui para voltar, beleza? Do jeito original que estava. E perfeito, já consigo ver mês a mês quanto que ele cresceu ou diminuiu com relação ao mês anterior. Então, no mês de fevereiro, as vendas decresceram 33%. No mês de março, decresceram 15% praticamente. No mês de abril, cresceram 30% e assim por diante. Então, agora a gente já tem tudo o que a gente precisa para conseguir fazer o nosso gráfico de scroller. Que era, basicamente, o que a gente vai analisar, que é o faturamento, e o percentual de quanto que cresceu ou quanto que diminuiu no período que a gente está analisando, que no caso é mês a mês. Então, vamos lá. Vamos criar uma página nova aqui do lado e vamos colocar esse nosso gráfico de scroller. Então, a ideia vai ser a seguinte. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é clicar nesse gráfico de scroller para colocar ele aqui. Então, eu vou clicar nesse gráfico. Agora, um pequeno detalhe é o seguinte. Se você baixou o arquivo aqui da aula, você vai ter esse gráfico no seu Power BI. Só que, se você abrir um Power BI em branco, você vai reparar que esse gráfico não existe dentro do Power BI. Ele não aparece para a gente. Então, esse é um gráfico personalizado que a gente tem que importar aqui da web. Eu tenho que pegar um gráfico personalizado. E para você poder pegar um gráfico personalizado, você precisa, aqui nesses três pontinhos, importar desse AppSource, que é basicamente uma nuvem onde tem vários tipos de gráfico extras para você poder pegar. Beleza? E aí no seu, pode estar aparecendo ou importado AppSource ou então importado Marketplace. Agora, um pequeno detalhe. Você precisa ter um login. O login é gratuito, mas você precisa estar logado no Power BI para poder importar os seus gráficos. Então, se você não tem o login criado, não tem problema. No final do vídeo, eu vou deixar um vídeo meu que eu ensino a você criar uma conta, criar um login no Power BI gratuitamente. Beleza? Uma conta corporativa gratuita para você poder baixar esses gráficos extras aqui no Power BI. Mas, se você baixou o arquivo aqui da descrição, você já vai ter esse gráfico salvo, porque eu deixei salvo nesse arquivo. Beleza? Então, não tem problema nenhum. Mas, caso você já tenha o login para caso, para você importar esse gráfico de Scroller ou qualquer outro gráfico para cá, é só você clicar aqui em importado AppSource ou Marketplace, pode estar aparecendo no seu. Ele vai abrir para a gente o Marketplace, que é basicamente um lugar onde vão aparecer vários gráficos extras. E se você quiser esse aqui do Scroller, é só você chegar aqui na pesquisa, pesquisar por Scroller, dá o ok que ele vai carregar para você e você clica em adicionar. Eu não vou clicar em adicionar porque no meu já está carregado, beleza? E aí, você pode adicionar no seu qualquer outro tipo de gráfico que tem aqui disponível para você poder baixar. Você também pode pegar, tem vários gráficos legais, beleza? Show! Inclusive, se você achar algum gráfico aqui que você queira que eu ensine, bota qual gráfico extra você quer que eu ensine, que não existe no Power BI, mas que a gente consegue importar daqui, beleza? Tem vários tipos de gráficos, depois dá uma fuçada, depois dá uma fuçada na internet, quais existem, comenta aqui embaixo que eu vou gravar para vocês, beleza? Está anotado aí, está prometido. Então, vamos lá. Vou fechar aqui. O que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero pegar esse gráfico, e geralmente esse gráfico é mais esticadinho. Então, o que eu vou fazer é pegar ele aqui no canto, vou aumentar ele um pouco para ficar mais ou menos já do tamanho da janela mesmo, do tamanho da tela toda. Vou deixar ele um pouquinho mais esticado. E agora, o que eu tenho que fazer é o seguinte. Primeiro, eu quero analisar, por exemplo, como que está crescendo ou diminuindo o faturamento da empresa de cada categoria, de cada tipo de produto. Então, por exemplo, voltando aqui na guia dados, na base de vendas, tenho lá cada tipo de produto. Então, eu tenho aqui celular, tablet, notebook. Então, para cada tipo de produto, eu quero ver como que está crescendo ou diminuindo o faturamento. Então, por exemplo, no último mês, as vendas de celular cresceram ou diminuíram? No último mês, as vendas de notebook cresceram ou diminuíram? Quanto? E assim por diante. Então, vamos lá. Voltando aqui no nosso relatório, o que eu quero fazer é, clicando aqui no nosso gráfico do Scroller, ele pede três coisas para eu preencher. E aí, repara que está até em inglês, porque ele não é um gráfico nativo do Power BI. Então, é um gráfico importado, mas vai estar em inglês. Vamos lá. Então, aqui, a primeira coisa é categoria. que é o que eu quero ver. Eu quero ver os nomes dos produtos para analisar, eu quero ver o tipo de produto, eu quero ver o cliente, eu quero ver o quê? Eu quero ver o tipo de produto para analisar como que está sendo o comportamento do faturamento. Se eu quero ver o tipo de produto, é só clicar aqui em tipo do produto, beleza? E aí, eu vou clicar aqui e arrastar para a categoria. Por enquanto, no nosso gráfico não vai aparecer nada. Por quê? Porque não adianta nada eu colocar só o que eu estou analisando. Se é o produto, se é o nome do produto, se é a categoria, se é, enfim, a loja, qualquer outra coisa do tipo. Eu tenho que falar também qual é o número que eu estou analisando, que no caso vai ser o faturamento. Eu quero analisar o faturamento. Então, eu vou clicar aqui no faturamento total, vou clicar e puxar aqui para essa opção da medida absoluta, measure absoluto. O que é isso? É a medida que eu estou analisando, qual é o valor, se é faturamento, pedidos e qualquer outra coisa do tipo. Então, eu vou colocar aqui dentro dessa medida absoluta. E aí, vamos lá, repara que ele já até começa a mostrar alguns valores para a gente. E aí, o que são esses valores que estão aparecendo? Celular, 59 milhões, televisão, 35 milhões e assim por diante. Esse é o faturamento total de cada uma das categorias. Então, a câmera, na vida toda da empresa, faturou 18 milhões. O smartwatch, na vida toda da empresa, faturou 6 milhões e 800. E assim por diante. Só que eu vou querer fazer um comparativo mensal, ou seja, não vou querer saber da empresa toda, vou querer saber só do último mês. Então, como que eu vou fazer para pegar esses valores que ele está mostrando da empresa toda, de todos os meses, como que eu faço para ver só do mês mais recente? E aí, vamos lá, para eu filtrar dentro desse gráfico e só ver o mês mais recente, eu vou ter que clicar aqui nas opções de filtro e usar as opções de filtro, beleza? Então, primeiro, vamos clicar aqui dentro do nosso gráfico de scroller. E aí, é o seguinte, eu vou querer filtrar, dentre todos os meses, qual foi o mês mais recente, beleza? Agora, como que eu vou fazer para filtrar só o mês mais recente? Como que eu faço para filtrar por um mês determinado, por um mês específico? Primeiro, quando você for filtrar um gráfico, repara que você tem três opções. A primeira é filtros visuais. O que são filtros de nível visual? São filtros que vão ser aplicados só no gráfico que você está clicando. Agora, tem filtros de página. O que são filtros de página? São filtros que vão ser aplicados a todos os gráficos que estão nessa página. Agora, filtro de todas as páginas, que nem o nome diz, é um filtro que vai ser aplicado para todas as páginas que você tem no seu relatório. Em 99,9% das vezes, o filtro que você vai usar é o filtro visual, porque é o filtro que vai ser aplicado só para o cara que você está selecionado. Beleza. Então, faz o seguinte, vamos voltar aqui nas nossas planilhas e vamos tentar pensar qual campo que eu vou usar para filtrar o mês mais recente. Vai ser justamente ali no meu calendário o mês traço ano que vai me dizer o mês de janeiro, de fevereiro, de março, de cada ano. Então, eu vou clicar aqui no mês e ano e como eu quero filtrar só para esse gráfico, eu vou arrastar o mês e ano aqui para dentro do filtro. E vamos lá. A primeira opção que ele me mostra aqui, se eu clicar aqui nas opções de filtragem, tem algumas opções. Filtragem avançada, básica, data relativa, ano superior, tem várias opções. Essa filtragem básica que ele deixou aqui para mim, eu consigo selecionar meio que na mão o mês que eu quero. Então, por exemplo, o último mês que eu tenho informação na planilha é dezembro de 2018. Então, se eu descer aqui até o final, o mês mais recente é dezembro de 2018. Então, se eu clicar aqui em dezembro de 2018, ele vai fazer mais ou menos o que eu quero, que é filtrar o mês mais recente. Só que qual que é o problema de eu filtrar aqui o mês mais recente dessa forma? Qual o problema de eu marcar com um checkzinho o dezembro de 2018? Se você sabe qual é o problema de eu marcar aqui dezembro de 2018 na mão, pausa o vídeo rapidinho e comenta aqui embaixo. Qual que é o problema para eu saber? Para vocês poderem participar também e ver se vocês estão acertando as perguntas. Ó, comenta aqui embaixo qual é o problema de eu clicar nessa filtragem básica e selecionar dezembro de 2018 na mão, apesar dos valores estarem corretos, beleza? Se você já pausou o vídeo e respondeu, se não pausou, pausa e responde aí. Mas vamos lá, a ideia é, se eu clicar em dezembro de 2018, quer dizer que eu estou filtrando para ele sempre filtrar dezembro de 2018. Se eu acrescentar mais meses, por exemplo, 2019, 2020, 2021, ele vai continuar olhando só dezembro de 2018. Então, não é o que eu quero. Vou clicar aqui e desmarcar esse filtro. O que eu quero fazer é um filtro mais inteligente, é o filtro que sempre que eu tiver um mês novo na minha tabela, ele vai filtrar para esse mês mais recente. E aí vamos lá, como que eu vou fazer isso? Aqui nas opções de filtragem, eu vou ter o que a gente chama de N superior. N superior, eu posso falar para ele qual mês eu quero. Se eu quero o mês mais recente, o segundo mês mais recente, o terceiro mês mais recente e assim por diante. Então, vou clicar aqui em N superior. E vamos lá, se eu quero o mês mais recente, quer dizer que eu quero o primeiro maior mês, ou seja, o mês mais recente. Se eu quero o último mês, eu vou colocar então que eu quero qual superior? Eu quero o primeiro superior, o mais recente. Ah, se eu quero o penúltimo mês mais recente, colocaria o número 2. Se eu quero o antes e o penúltimo mês, colocaria o número 3 e assim por diante. Mas como eu quero filtrar sempre o mês mais recente, eu vou colocar que eu quero, dentre todos os meses, o maior, que é o com maior data, que é o superior, primeiro superior. Vamos lá. Só que, além de colocar o 1, que é o primeiro superior, o maior, ele pede para eu colocar. Beleza, é o primeiro maior, mas é o primeiro maior em termos de quê? Primeiro maior em termos de lucro, de vendas, primeiro maior entre as datas, nada mais vai ser do que vai ser o maior mês. E o valor que eu vou usar para ordenar os meses vai ser o próprio mês. Então, eu vou clicar aqui em mês e ano e vou arrastar para valores e vou clicar em aplicar o filtro. Então, o que eu fiz foi o seguinte, eu quero que, dentre todos os meses, ele filtre para mim o maior, o primeiro maior, ordenando pelos próprios meses, tudo bem? Então, parece um negócio meio redundante, mas é exatamente assim que a gente tem que fazer. Maravilha. Vou até fechar aqui o filtro agora. Então, agora, a gente tem aqui, celular, no último mês, que foi dezembro de 2018, e a gente faturou aqui 2.870.000. Agora, televisão, no último mês, faturou 1.824.000 e assim por diante. Só que o legal desse gráfico vai ser não só a gente conseguir visualizar quanto que a gente faturou no mês mais recente, mas quanto que cresceu ou quanto que diminuiu. E aí, vamos lá, clicando aqui no nosso gráfico, repara que além dessa medida absoluta, que é um número que a gente está analisando, a gente tem aqui embaixo uma medida de desvio, que é quanto que ele está desviando com relação à meta. E aí, eu tenho justamente aqui, ó, percentual de crescimento. Lembra que a nossa meta era sempre o faturamento crescer com relação ao mês anterior? Então, esse meu percentual de crescimento vai me dizer quanto que eu estou acima da meta ou quanto que eu estou abaixo da meta. Então, eu vou pegar esse percentual de crescimento do faturamento, vou jogar aqui para o desvio da minha meta e vou dar um ESC só para essa barra de fórmula sumir aqui na minha frente. E vamos lá, dá uma olhada. Celular, está escrito aqui, faturou 2.870.000 e logo do lado tem uma setinha apontando para baixo, em vermelho, que quer dizer que o faturamento decresceu, o faturamento caiu e ele fala quanto caiu, que é 12.85% com relação ao mês anterior, beleza? Então, dezembro caiu com relação a novembro. Agora, para a televisão, o faturamento de dezembro foi maior que novembro, foi 4.05% maior e assim por diante. Então, você já consegue muito fácil ter uma medida, uns indicadores de vários produtos da empresa, de várias categorias de produtos da empresa. Agora, o que a gente pode melhorar nesse gráfico? Primeiro, vamos clicar aqui nele, vamos dar uma olhada aqui do lado nas opções de formatação. Primeiro, está vendo que tem um título aqui muito pequenininho? Esse título aqui não vai ser interessante para a gente, ele está mais atrapalhando do que ajudando. Está muito pequenininho aqui, nem está ajudando muito. Então, vou clicar aqui no título e vou deletar ele. Posso até diminuir um pouquinho a altura do meu gráfico, só para não ficar muito grande também, beleza? Então, clica aqui no meio, diminui o tamanho. Outra coisa que eu posso querer fazer aqui, clica nessa opção chamada Scroller, que ele vai abrir mais opções. Eu quero conseguir bater o olho e ver se o celular está bom com relação à meta, se a televisão está boa, está ruim. Então, eu quero colocar, meio que pintar de verde quem está acima da meta, de vermelho quem está abaixo da meta. Como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui embaixo, tem uma opção chamada Status Text Coloring, que é basicamente ele colorir o texto de acordo com o status, se está bom ou se está ruim. E clicando aqui no status, dá uma olhada. O celular, que estava abaixo da meta, está em vermelho porque caiu o faturamento. Televisão está verde, notebook está verde e assim por diante. Então, fica muito fácil de você agora fazer essa análise. Ah, mas eu não quero, por exemplo, saber agora de dezembro de 2018. Eu quero escolher um mês para ver se foi bom ou se foi ruim. Para a gente poder escolher um mês específico, para eu poder filtrar para um mês específico, eu posso clicar aqui nesse filtrozinho que a gente tem para colocar no relatório, que é a nossa segmentação de dados. Vou clicar aqui na nossa segmentação de dados, vou colocar aqui embaixo. Repara que ele já até colocou de um tamanho bem bacana aqui para a gente. E vamos lá. Os valores que eu quero colocar aqui para poder filtrar são justamente os meses. Então, vou pegar aqui o mês e ano, vou jogar aqui para dentro dos campos dessa minha segmentação, para os campos aqui do meu filtro. E repara o que ele fez. Ele colocou uma linha do tempo representando onde vai começar e onde vai terminar a minha análise. Agora, primeiro, vamos tentar melhorar um pouquinho o layout desse cara. Repara que ele está muito pequenininho aqui, as letras não dá para ver muito bem. Então, vou clicar aqui nele, vir aqui nas opções de formatação. E aí, primeiro, está vendo que o cabeçalho aqui está muito pequenininho? Vou clicar aqui no cabeçalho e vou procurar o tamanho do texto e vou aumentar um pouquinho. Beleza. Aqui embaixo, outra coisa que eu quero fazer é... E aí, está vendo essas opções aqui de entrada de data? É justamente a data inicial e a data final, só que estão miudinhos. Então, vou clicar aqui nas entradas de data, vou procurar aqui a opção tamanho do texto e vou aumentar um pouquinho também. E só para ficar um pouco mais visual, vamos colocar uma borda em volta desse cara só para demarcar ele e ficar um pouco mais visual. Então, cliquei aqui, lá nas opções de formatação, desce um pouquinho, procura a opção de borda, vamos ativar esse cara. E aí, vou pegar aqui nas bordas e vou colocar um raiozinho só para ter uma borda interessante nesse cara, só para ficar um pouco mais visual. Beleza? E aí, voltando aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho mais aqui. E aí, agora pronto. Repara, eu tenho uma linha do tempo analisando o período que eu quero. No caso, eu estou analisando janeiro de 2016 até dezembro de 2018. Só que os valores que ele está mostrando aqui são dezembro de 2018, justamente porque eu pedi para filtrar pelo mês mais recente. Agora, se eu chegar aqui, por exemplo, e mudar, vou clicar aqui na data, e ao invés de dezembro, eu quero novembro. Vou clicar em novembro e aí vou escolher uma data, por exemplo, dia 1º. Automaticamente, ele filtrou o meu gráfico do Scroller para mostrar qual foi o faturamento do celular em novembro. Em novembro de 2018, foi 3.200.000, que foi muito bom com relação à meta, cresceu mais de 100%. Na televisão, foi muito bom e assim por diante. Então, você consegue filtrar exatamente o período que você quer. Eu quero ver, por exemplo, como é que foi lá em 2016, o mês de abril. Beleza, mês de abril, vou clicar em uma data qualquer aqui de abril. Tanto faz qual é a data. Show. E aí, o faturamento do celular foi muito bom. Foi 1.030.000 com relação à meta. O faturamento do notebook foi muito bom e assim por diante. Então, repara que agora você consegue fazer várias análises, só mexendo nos seus filtros e só vendo todas as categorias que estão passando aqui para você de uma forma muito intuitiva e muito simples aqui dentro do seu gráfico de Scroller, beleza? Então, eu espero que você tenha curtido muito o conteúdo da aula de hoje. Preparei com super carinho. Então, se você quer ver mais conteúdo desse, lembra de deixar o seu comentário falando o que mais você quer aprender sobre Power BI, que eu estou sempre olhando os comentários. E se você faz parte daquela galera que fica até o final do vídeo, que assiste todo o vídeo nosso de Power BI, lembra de comentar aqui embaixo a nossa famosa hashtag Domingo com Power BI, que eu sei que você chegou até o final do vídeo. E aí, eu vou deixar mais dois presentinhos aqui para você poder continuar aprendendo mais Power BI com a gente. O primeiro é um mini curso de Power BI para você poder aprender a importar informações para as planilhas do Power BI, poder criar um relatório. Você vai criar um dashboard interativo dentro do Power BI, saindo do zero até chegar no dashboard. Então, se quiser assistir um mini curso gratuito de Power BI, vai aparecer aqui perto da minha cara, clica lá e assiste, não deixa de assistir que está muito maneiro. E outra coisa que eu vou deixar para você é um vídeo onde eu ensino a criar uma conta gratuita no Power BI, para você poder importar mais gráficos novos, para você poder publicar o seu relatório na internet, que eu ensino lá direitinho para você, beleza? Então, eu espero muito que você tenha curtido o conteúdo da aula de hoje. Lembra de se inscrever no nosso canal se ainda não se inscreveu. Deixar o seu like para ajudar a gente a divulgar cada vez mais o nosso conteúdo. Comenta aqui embaixo o que mais você quer aprender sobre Power BI. Eu te vejo no próximo vídeo.